O governo do estado de São Paulo ampliou os horários do comércio e serviços que podem funcionar durante a fase de transição do Plano São Paulo de Enfrentamento à Covid-19. O anúncio foi feito pelo governador João Dória durante uma coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes. Segundo o governo, essa flexibilização vai valer pelas próximas duas semanas. E nós já completamos, como eu falei, três semanas de fase de transição. Se nós tivéssemos uma piora, como foi temido, foi colocado, foi perguntado há três semanas atrás, se nós não temíamos uma piora da situação com essa nova fase de transição, hoje nós estamos bastante seguros de que ela permitiu a retomada de várias atividades com a segurança necessária. E é dessa forma que nós estamos vendo as próximas duas semanas. Com a nova determinação, restaurantes, lojas, shoppings, salões de beleza, academias, cinemas, teatros e outros estabelecimentos comerciais podem operar das seis da manhã até as nove da noite. Além disso, a capacidade máxima de ocupação dos estabelecimentos também foi alterada, passando de 25% para 30%. Outra mudança foi no horário do toque de recolher, que agora vai das nove da noite até as cinco da manhã. O funcionamento dos parques não sofreu mudança. Sendo assim, eles ficam abertos às seis da manhã até às seis horas da tarde. As novas normas desta fase de transição do Plano São Paulo seguem até o dia 23 de maio, quando deve acontecer uma nova reclassificação das regras. Tenha cuidado, tenha cautela, use máscara e tenha principalmente compaixão para com a sua mãe e o seu pai, eles precisam estar protegidos. Se você se protege, você protege também a sua família.